Oi gente, eu de novo com a minha roupa de ficar em casa novamente mais um dia ou outro dia com várias papeladas sobre vacinação, né, tenho que fazer um vídeo sobre isso, quero fazer um vídeo sobre aposentadoria, que a Jorninha de Casa tá correndo, é Fundus é o Departamento de Empregos da Alemanha e hoje é o vídeo sobre helicóptero aqui, a Eve correndo pra lá pronto, então, esse é o vídeo sobre conversando com o Tomas ontem, eu contei dos vídeos que eu fiz ontem, né, sobre a praça, as crianças, água, ah, na Alemanha não tem bebedouro também não, tá, gente, por isso que eles também já são acostumados a beber água da pia, não tem bebedouro, né, universidade também, vir pra universidade, cadê o bebedouro, gente, quando é que vocês bebem água, pessoal? Ah, a gente traz água de casa, na garrafinha, ou a gente pega água da pia do banheiro mesmo, aí eu comecei a levar água na minha mochila, então não tem bebedouro. É, agora, o vídeo de hoje, tá, aí eu falei pro Tomas, essas coisas, ele achou legal, ele começou a me contar a visão dele sobre quando ele veio pro Brasil, a primeira vez, o que que ele achou. Ele também já sabe o que que eu achei da Alemanha, normalmente as pessoas não gostam, as pessoas alemãs, do que eu falo, eu botei o pé na Alemanha, eu olhei pro lado, o que eu achei da Alemanha? Organizada e limpa. A pessoa fica, nossa, mas organizada e limpa? É, organizada e limpa, não é legal? Mas eles não acham legal isso, quando eu falo que a Alemanha é organizada e limpa, e foi a minha primeira impressão da Alemanha. Quando eu desci ali do aeroporto, saí do aeroporto, né, vi a estação, vi os trens chegando, nossa, que legal, como as coisas funcionam assim, organizado e limpo. Eu achei muito legal, mas eles não gostam. Então, o que o Thomas fala aqui não é pra você não gostar, pra você gostar, é simplesmente a opinião dele, né. Então, ele botou o pé no Brasil, chegou assim na cidade, vi as coisas, e a primeira coisa que ele pensou é, olha, parece que as casas aqui, parecem umas prisões. Por quê? Porque tem câmera de segurança, tem muro alto, tem cerca elétrica, tem aquela cerca, assim, de arame, que em casa tem, ó, gente. Deixa eu mostrar ali. Deu pra ver ali? Aí, ó, a cerca de arame, fora a grade, né, eu coloquei minha canga aqui pra secar, desde ontem, tá aí. Então, tem a grade na frente da janela, aí tem um arame farpado, assim, Então, ele teve essa impressão que parece que as coisas no Brasil são um pouco violentas, né. Porque as pessoas realmente se protegem muito, elas vivem dentro do seu castelinho protegido, né. Como era antigamente, na Idade Média, né, que você cavava um fosso, assim, enorme, colocava jacaré pra ninguém adentrar do seu castelo. E a gente faz meio que isso no Brasil mesmo, tem razão. Quando eu cheguei na Alemanha, eu também vi depois, as próximas impressões, é que tem um jardizinho, assim, que você abre a portinha, assim, uma cercazinha pequenininha, aí abre e entra. Não tem muro, assim, não tem essas coisas. E foi uma impressão também da Alemanha que era mais segura, mais casinha de boneca. Parecia meio... Suíça, então, parece uma casinha de boneca. Você tá no mundo da Barbie ali. Você anda ali... Até a rotatória tem flores, tem rosas, assim, né. Então, essa foi a primeira impressão do Brasil, do Thomas. E ele também viu aquele carro, o ProSegur, sabe, quando você pega o dinheiro. Aí sai um tanto de cara com a metralhadora, assim, fica parado lá perto. Eles pegam o dinheiro do banco e voltam. Ele ficou olhando isso, assim. Nossa. Ele pensou que ele tava num filme de ação, né. Arnaut de Vasnega, ele vai descer do ProSegur, pegar o dinheiro do Banco do Brasil e voltar para o carro e sair dirigindo. É. Então, esse é o primeiro detalhe. E a segunda coisa que ele achou que ele ficou um pouco confuso, assim, que... Depois, saindo, conhecendo a família, indo em lojas, indo em shopping, né, ele percebeu que ele ficava confuso com as pessoas no Brasil. Porque as pessoas eram muito amigáveis e sorriam muito e abraçavam e elas conversavam muito perto, muito próximas dele. Ele ficava um pouco confuso. Ele não sabia se a pessoa queria alguma coisa dele ou se a pessoa só tava sendo legal, alguma coisa desse tipo. E, às vezes, ele achava que as mulheres estavam flertando com ele, né. Ou querendo alguma coisa dele. Na verdade, a maioria das vezes, não, não era. Era simplesmente a mulher da loja oferecendo alguma coisa. E a gente fala mais perto, a gente fala sorrindo. Ele também, quando a gente se encontrou a primeira vez, ele também ficava impressionado. Porque eu conversava, assim, numa distância menor e eu sorria muito. E eu falava de boa, parecia meio feliz, alegre e tal. E a gente demonstra meio que isso mesmo. E quando a gente, você vê as vendedoras, a gente já é acostumado, assim, a você sorrir, você ser educado e ser simpático, mostrar uma empatia. E você até vende mais quando é assim. Quando você vê uma pessoa emburrada, você já sai da loja. Você não quer uma vendedora emburrada, né. Então, eu também percebo isso, que as pessoas que vendem, que trabalham em lojas aqui, elas costumam dar um sorriso maior, assim, ou ficar mais próximas e tal. E na Alemanha é um pouco mais distante. Apesar de que eles atendem bem na Alemanha, mas na Alemanha é assim. São duas vendedoras a cada 20 pessoas que entram. No Brasil, são 10 vendedores a cada duas pessoas que entram. Aí fica um tanto de vendedor conversando um com o outro porque não tem cliente, né. Mas aí eles recebem muito menos que os vendedores na Alemanha, né. Então, tá. Bom, voltando. E daí uma vez, a gente saiu, foi no Alambique. É uma casa de shows e eu queria mostrar pro Thomas. Ah, esse aqui é o sertanejo, é típico aqui de Minas e tal. Aí a gente dançou, ele é um pouco parecido com forró. Falei assim, ah, faz uns passos, assim, meio do forró. Thomas sabe dançar forró, ele adora. Tem aula de forró na Universidade de Mannheim e a gente vai. Às vezes ele vai sozinho quando eu não tô afim de ir. E daí um cara começou a conversar com ele no banheiro. Aí ele voltou e falou, ah, eu conheci um cara no banheiro. Você conheceu um cara no banheiro. Tá. Aí o cara veio atrás dele. E o cara falou assim, você é irmã dele? Falei, não, sou a namorada dele. Aí ele olhou pra mim e saiu. Aí eu falei, Thomas, o cara tava te dando cantada no banheiro, você não percebeu, né. Ingenuidade. Porque ele já não tava sabendo mais como responder as pessoas. Que elas olhavam pra ele e começavam a conversar, sorriam, eram agradáveis, eram simpáticas. E aí às vezes ele ficava confuso, se a pessoa queria alguma coisa ou não. Era só o jeito dela. E aí ele descobriu que o jeito brasileiro é meio assim mesmo. E as pessoas ficam confusas. Até os alemães ficam confusos. É claro, eles não ficam confusos se uma mulher vestir short. Porque na Alemanha as mulheres também vestem short e tudo mais. Essas coisas eles não estranham. Mas essa coisa de ser um pouco mais aberta, mais simpática. Conversar numa festa sem... Várias vezes eu já converso com as pessoas. Eu não tenho intenção de beijar a pessoa. Eu saio aqui de boa aqui, olha. No Brasil. Thomas, ah, o Thomas te deixou aqui no Brasil. Não pode, vocês são casados. Por quê? Você acha o quê? Que eu vou encontrar um cara aí na rua, beijar e sair pra ele com um hotel. É? Por isso que o Thomas não pode me deixar no Brasil. Ah. Fala mais da sua ingenuidade, ciumenta, brasileira, idiotice, machista, né? Eu vou pra onde eu quiser. Se eu quiser ir pra uma festa de carnaval, eu vou. Agora, eu tenho que prestar atenção porque os caras agarram mesmo, né? Então eu tenho que dar cotovelada pra cá e pra lá e ser brava e meter o dedão do meio. Mas é isso, gente. Eu não tenho a mínima intenção de ficar no Brasil para trair. As pessoas ficam voando, assim, né? Ah, e às vezes que eu tiro, porque eu vou no centro, eu tiro a minha aliança. A minha aliança tá grande, tá vendo? Tô colocando no dedo do meio. Esse dedo aqui tá largo. Tem que apertar. E daí eu saio sempre, porque eu tenho medo, gente. Eu que desenhei essa aliança. Eu fiz o desenho, é ouro branco. Uma elipse de ouro branco com uma pedra de turmalina da Paraíba. Tem o nosso nome escrito, o nome do Thomas escrito e a data do casamento. Eu tenho muito medo de perder, porque eu gosto muito dessa aliança. Então eu tiro. Aí eu falo, ah, você tá saindo em Belo Horizonte sem aliança. Ai, que diferença eu falo de uma aliança, um anel assim. Você acha que as pessoas vão deixar de falar comigo porque eu tô com aliança? Hoje em dia até é isso, mas não, filho. Você mesmo tem que ser uma pessoa íntegra. E você mesmo, nas suas atitudes, não é uma aliança que você usa ou não que vai te fazer ser uma pessoa de caráter. É você mesmo, né? Então, foi isso que eu anotei sobre o Thomas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas coisas diferentes. Sobre cartão de Natal, ano novo e algumas datas comemorativas aqui que eu anotei. Beijo, tchau.